Música Amigos, antes de iniciar a nossa aula, eu gostaria de pedir para vocês deixarem um joinha aí, o seu like e os comentários para o nosso engajamento com o YouTube funcionar e eles serem bem vistos com eles. Ó pessoal, além do pincel zero, eu estou utilizando também o pincel língua de gato, esse mais fininho, esse mais fininho, ele, essa língua de gato, ele é muito bom para trabalhar, esses pelos mais compridos, que não são tão finos, apenas com efeito de luz. Então assim, você vem trabalhando com ele, nesses mais compridos, quando for para definição de pelos bem finos, aí tipo, agora que eu vou fazer essa divisão entre essa sombra escura e essa clara. Então assim, toda essa parte aqui, você tem que trabalhar para fazer a transição, o pincel mais fino, para dar a impressão que todos os pelos são muito finos. Então você vai colocando na parte da divisão entre a sombra escura e a luz. luz, 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 tinta, tinta, sem tereventina, para a parte dos pelos mais fixos, mais branco, porque quando a tereventina seca juntamente com a tinta branca, a tinta branca, ela perde um pouco, ela fica um pouco amarelada, quando ela seca, e se você não usar tereventina, essa tinta, ela não vai deixar esse branco titânio sumir, ele vai ficar realmente bem branco, ok? Então eu vou dar a continuidade aqui, pelo por pelos, vamos lá, um por um, olhando sempre o fundo de cada espaço, tem canto que aqui é mais escuro, tem canto que é mais claro, então você vai sempre olhando o fundo, faz o fundo utilizando língua de gato, e também fazendo pelos mais compridos, e definição dos pelos menores, pincel mais fino. Ok? E aí Amém.